Pô, tu enrolou pra caralho. Vai ser preso afinal ou não, cara? Pois é. Tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso, provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim, ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar condenação à prisão? Eu falava, não. E deu. Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar, tô dizendo que eu acho que não. Até dá, né? Eu também diria que eu acho que não me daria a condenação à prisão, rasgar a censura, passar no saco e devolver pro correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu não sei qual parte exatamente. Se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, se foi ela receber e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho. É bom, eu acho que isso é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão. Não, não, não. Tenho certeza que não. Aqui não tem a tal da emenda, da segunda emenda pra gente... Convoco a segunda emenda. A segunda emenda é das armas. A primeira emenda... É, então. Pra você ver como eu sou burro, né? Eu não sei se a primeira emenda é a primeira emenda. É, que o Monaco também é burro, aí fodeu. É, eu não sei. Vamos lá, então vamos consertar aqui. Não tem aquela emenda. É, é. Freedom of speech. É o nome da parada, é. Então, a gente não tem, né? Aqui o... Você pode levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem uma coisa que me revolta nisso. Tem uma classe de pessoas que tem essa emenda. O parlamentar. Os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece nada. E não dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento. Nós podíamos entrar junto nessa, que é fazer o pacote da lei imunidade do cidadã. Onde o cidadão tem imunidade pra falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo, a Maria do Rosário pegou... A Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela, você sabe disso? Você que paga. Ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro. Tem muita tarde. Exatamente. E ela ia lá me chamar de um monte de... Ah, machista, tá o racista, tá o taxista, tá o malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, pra quem for esquerdista, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser desses filha da puta e ser protegido por lei. É, eu acho que aí o cidadão tinha que poder falar o que quiser... Qualquer lugar, né? É, também acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí. Seria. Seria mesmo. Seria. É, o foda é que os caras, além de não ser presos por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por porra. É, exato. A não ser se eles entrarem na mira de um outro político poderoso. Aí ele se foda, aí a lei aparece. Por isso que eu digo, quem fala muito em luta de classes, cara, não tem classe mais privilegiada que o político. Essa é o topo da elite. É o político que determina... Ele pode até não ter dinheiro pra caralho, mas ele tem poder pra caralho. E ele pega o empresário que tem dinheiro pra caralho e fala, se você não encher meu cu de dinheiro, você não vai abrir o shopping center lá na minha cidade. Esse é o topo. Por isso que eu não entendo quem defende o político, militante político. Aí, cara que faz isso de graça, pô, e aí eu não entendo. É foda, né? E pior que, tipo, a esquerda, ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante, tipo, eles pegam o Lula em delza lá, o Lula é o Salvador da Pátria e tal. Não, mas nós estamos no momento que a direita também tá. Então, é isso que eu ia falar, tipo, e aí, porra, chega a direita, eles têm a bola na mão, a opção de mudar, os 15 anos de merda, e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus, é pior, porque imagina o seguinte. É, eu confesso pra vocês que eu tive uma certa esperança. Porque eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve. Chamei o Claudio Manuel, do Caceta e Planeta, e tá trabalhando comigo nisso. Nossa. Claudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Bom, o que elas já fizeram, é, o que elas já me livraram. Então já te algemaram, já, cara? Oi? Nada, não. Já te algemaram? Já. Já, mas não foram elas, foram polícia mesmo. Já? Chegou, sério? Já, mas algumas vezes. Por quê? Só no CQC, eu já fui algemado e preso duas vezes, uma no interior, outra em São Bernardo. Preso? Preso, é, cheguei a ser preso duas vezes. Aí já não tava trabalhando, né? Não, infelizmente, não, infelizmente, ela jamais seria algemada. Por isso que eu mudei de escritório. Faz sentido, inclusive, né? Boa mudança. Teve uma vez que o policial veio me algemar, ele me algemou com a mão pra trás, tava filmado, e a minha calça começou a cair. E aí ele me soltava, levantava a calça e me algemava, aí a calça caía. Foi pelo CQC, foi em uma cidade do interior de São Paulo, eu acho. Eu tava disfarçado, eles não sabiam que tava sendo filmado e tal. Entendi, entendi. E eles me prenderam e minha calça tava caindo. Me prenderam por quê? O que que tu arrumou? Foi uma época, cara, que eu ficava pesquisando lei idiota, e aí eu ia lá e desfazia a lei só pra provar que era idiota. Tipo, nesse caso era a lei da vadiagem, você não podia tá na rua depois das 10. Entendi. E aí eu saí e fui preso. Foi uma coisa assim, eu acho. Caralho. Uma primeira dessa, é. Ué, eu acho que se você for se rolar dos caras a te condenar na segunda instância aí, eu acho que a repercussão... Você pega uma água tônica pra mim nessa gelejinha? Não, 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 doutora, desculpa. Você tem que respeitar, doutora Vanessa é PHD. Ah, desculpa. Ela não tá aqui pra pegar água. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, doutora. Eu pego. É água? Água tônica. Água tônica. Desculpa ele confundir você com a garçonete, doutora. Desculpa, peço perda. Não me processe, não me processe. Por favor, tá certo. Deixa ele. Desacato a autoridade, total. Hein, cara, aí... Me passa o gin aí pra mim, que eu preciso de mais. Tá, dá pra aumentar aí o ar-condicionado. Qual que foi a pergunta? Calma aí, que eu tô tentando lembrar. Não teve uma pergunta muito, né? Eu ia fazer, porra, mas aí o monarque me atrapalhou. É, eu tava falando que se tu for preso em segunda instância, a repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total. Sabe qual é o problema, cara? É que eu já fui me consultar com quem foi preso. E é pesado, velho. Não vai ser... Você vai realmente pra uma cadeia, você vai ficar lá... Preso? O cara... Preso. Você vai preso? Com perda longo, com rato, com barata. Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal. Essa é a cadeia legal. Sabe qual é a cadeia legal? É a cadeia que vai os famosos, é a cadeia que vai o goleiro Bruno, é a cadeia que vai os irmãos Cravinho. É o melhor que tem, e o cara me descreveu. O pai de um amigo meu foi preso porque fez um... Posso falar, que é o blog do Paulinho. Ele foi preso por causa de coisa que ele escreveu e tal. E ele me contou como era, cara. Você fica lá na cadeia, e aí ele falou, é um inferno, porque é um calor. E se você se cobrir, você morre de calor. Se você não se cobrir, os pernilongos te matam. Caralho. Os velhos rato passam em você. O D2 contou uma história engraçada de uma vez que ele foi... Quando ele foi preso, daí levaram ele pra uma cadeia que era tida como a... Um hotel pros presos. E aí ele falando que lá a galera saia pra trabalhar durante o dia. E aí tinha uma senhorinha que falou, ah, não gostei de vocês aí, vou trazer uns biscoitos. E levava. E aí, então, aí quando ela saiu pra trabalhar, eles perguntaram. Pô, qual é dessa senhora aí? Tão gente boa, o que ela tá fazendo preso aqui? Ah, não, ela envenenou o marido. Cara, ninguém comeu o biscoito. Já pensou que merda, cara? Só isso que ela fez, só isso, velho. Vamos comer o biscoitinho da vovó, é demais. Imagina tu na situação dessa. Tá maluco. Tá maluco. Mas a chance de acontecer, pra ser sincera, é pequena, né? Nem acho que ninguém vai te prender. Eu acho que é tão pequena como era pequena a chance de eu ser condenado à prisão em primeira instância. Ah, mas é que em primeira instância todo mundo sabia que não ia dar nada, vai. É, eu espero que sim. Aí condenaram pra ver se dá um chilling effect em você. Pra ver se eu fico com medo e paro. E aí se eu não parei, o que que acontece? Você não parou, né? É. Não tem que... Sinceramente, o que eu acho que acontece é o seguinte, muitas vezes é da cabeça do juiz, é simples assim. Se o juiz for amigo da Maria do Rosário, eu não sei. Depende da estratégia deles. Às vezes ele é ideológico? É simples assim. É simples assim. Pode ser que seja. Pode ser que seja um juiz realmente justo. O que que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acham que eu mereço pra cadeia? É um juiz justo, mas é porque se não a gente faz emprego. Exatamente. Na verdade não, né? Se ele for pra cadeia, você vai com certeza ter um emprego. Não, mas isso não vai acontecer. Obrigado, doutora. Que bom, que bom. Fico feliz que o Danilo está bem assessorado. Obrigado. Porque a gente não pode perder o maior talk show do Brasil, né? E o nosso maior que a gente. E o nosso maior que a gente. Tchau.